Bem-vindos ao canal do Tio John, estamos aí para fazer alguns testes no 3DO real que eu acabei de comprar E como vocês estão vendo, já estamos aqui preparados, usando a saída S-Video para conseguir a melhor captura de imagem Vocês já estão vendo ela aí, e o bichinho já está ligado com toda a parafernália ligada aqui já Preparado para a gente começar essa captura Uma coisinha que eu não poderia deixar de explicar, de falar, era sobre uma curiosidade sobre o controle do 3DO Ele embaixo, ele tem um volume de fone de ouvido e uma entradinha para fone de ouvido Que você pode usar para jogar usando fone de ouvido diretamente no seu controle Olha que sensacional, estão vendo? E outra coisa muito legal dele, o 3DO só tem uma entrada de controle Aí a pessoa pode perguntar, ué, como é que eu faço para jogar com um amigo? Aí que está o detalhe, olha só como é que ele é revolucionário para a sua época Temos o controle, né? E em cima, na parte de cima, nós temos aqui uma entrada de controle Ou seja, aí você pega um outro controle E liga no controle Vamos ver o lado certo Aí você pode jogar com o seu amigo Se o jogo permitir mais de duas pessoas O outro controle tem outra entrada de controle E assim você pode ir ligando vários controles Se não me engano, até o máximo de oito ou nove controles Se não me engano E está aí, ó É uma pequena curiosidade, né? Muita gente talvez não saiba, né? E que o 3DO tem essa característica É um videogame sensacional Estou adorando ele Estou muito feliz com ele E agora vocês vão comigo assistir algumas capturas de jogos, né? Que a gente vai fazer aqui no canal, aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos dar uma folhada para alguns jogos que eu tenho, né? Um deles é o Virtual Stadium Essa versão que veio completinha, né? Com manual, com tudo aqui, ó Eu fiquei muito intrigado Eu não sabia que jogo de futebol era esse Virtual Stadium? O que é isso? Algum jogo da série Winner Leven que eu não sei Para o 3DO? Não sabe que jogo é esse? É o FIFA japonês Isso mesmo É o FIFA International Soccer Jogo do 3DO americano, né? Que foi lançado no Japão como Virtual Stadium Então aí, uma curiosidade É o, por enquanto, é o único jogo original que eu tenho A gente vai dar uma folhada para alguns jogos, né? Já estou com meu case aqui de jogos Vários jogos aí Alternativos, digamos assim, né? Uma coisa interessante sobre o 3DO é isso Ele não precisa de desbloqueio algum Ele é completamente livre de região E de qualquer tipo de bloqueio Ou seja Você pega qualquer ISO na internet Grava no CD da forma que você quiser E ele vai ler É impressionante E também de qualquer região Seja europeu, japonês, americano Não importa a região do seu console Ou a região do jogo Ele vai rodar qualquer tipo de jogo Que seja feito para o 3DO, logicamente Tá bom? Então vamos aí dar uma passadinha Para alguns grandes jogos aí do 3DO Para a galera conhecer E para quem já conhece, né? Relembrar alguns jogos bacanas do 3DO aí Vamos lá? Então vamos embora Fala galera Estamos aí agora para fazer a captura Do nosso 3DO Direto do console real Sem emulação Diretamente aí do console Bom, estamos aí com a tela do load, né? E vamos botar o primeiro jogo aí Para a gente fazer essas Essas nossas capturas que a gente vai fazer, né? Eu vou botar um que foi um jogo Que foi bastante polêmico na época, né? Foi inclusive um jogo que Ajudou a criar aquele sistema De classificação dos jogos, né? De faixa etária Que a gente conhece hoje E existe até hoje, né? E foi por um dos jogos Que causou esse problema, né? Que os jogos tiveram que começar A ser classificados, né? Por idade, faixa etária É esse jogo que a gente vai mostrar aqui agora É o Night Trap Vamos lá então a ele? Então vamos embora E já estamos entrando aí, ó Ele é um jogo da Digital Pictures Que foi lançado para vários consoles Como Sega CD Saturn 32X E também temos essa versão do 3DO Que é considerada por muitos A melhor de todas Inclusive ela foi pedida pelo nosso inscrito Que tá aí, ó Ele pediu para eu fazer a captura dela Então o primeiro jogo que a gente vai fazer a captura Vai ser Night Trap Valeu, meu amigo? Tá aí Porque aqui vocês é que mandam No canal do Tidão são vocês que mandam Então nessa sessão de capturas que a gente vai fazer O primeiro jogo aí já vai ser Night Trap Vamos dar uma curtida aí na história? Eu lembro que eu joguei, né? Essa versão do jogo de Sega CD E a diferença é bem gritante A tela era menor, né? Era um quadradinho assim E era bem enfarelado Bem pixelada mesmo Até pelo problema lá da falta de cores, né? Do Mega Drive Só em poucas cores, né? Pra fazer um vídeo full motion como esse Ficava complicado Nesse jogo, a gente faz o papel de um agente secreto, né? E devemos proteger um grupo de adolescentes que está numa casa De alguns invasores Que em algumas versões do jogo são chamadas de vampiros, né? Na verdade, são invasores que entram na casa pra raptar Ou sequestrar ou fazer alguma outra coisa com os adolescentes ali Principalmente as meninas, né? E daí, essa classificação do jogo, né? Que causou todo esse alvoroço lá nos Estados Unidos Porque muita gente não aceitou bem essa ideia Achou que simulavam estupros e outras coisas mais, né? Então eles acharam que isso era inadequado para alguns adolescentes Para os jovens, então Classificaram esse jogo como para maior de idade E houve uma grande treta lá nos Estados Unidos por causa disso Na verdade, o jogo você não vai ver nada de tão grave assim Se você jogar o jogo, você vai ver que não tem nada Tão grave assim pra Toda essa guerra que houve, né? Na época Mas tá aí, rodando a versão do 3DOA realmente, né? O vídeo realmente tem bem mais qualidade Que a versão do 7CD que eu joguei Que me lembrava Inclusive melhor até do que a do 32X CD Que eu tenho também, inclusive ela E apesar de ser bem melhor do que a do Sega CD Ela ainda está bem atrás Em matéria de qualidade, de cores Que é essa versão do 3DOA Um outro jogo que eu não tenho ainda Mas depois eu vou conseguir Depois eu esqueci de pegar ele De baixar Pra fazer o teste É o Seward Shark É o mesmo problema O Seward Shark, ele ficou muito famoso Na versão do Sega CD, né? Inclusive era um jogo que vinha junto no Sega CD E depois foi lançada a versão pro 3DOA Com gráficos bem melhores Vamos dar uma interdinha no jogo Só pra gente ver como é que é? E tá aí, já começou o jogo Você, na verdade, aqui O que você controla É só o posicionamento das câmeras Olha, eu mexo pro lado E aperto o botão Pra monitorar as câmeras de segurança do jogo E eu tenho que ficar atento Olha, alguma coisa tá acontecendo Ai, ai, ai Tem que desfazer uma armadilha Eu esqueci como é que eu jogo isso aqui Eu não lembro mais Opa Olha só O problema é sem antecipar Eu nunca consegui Jogar direito isso aqui Era muito na sorte Eu sei que tem que apertar o botão No momento certo Pra poder ativar as armadilhas Mas aí pra vocês me perguntam Qual não é o momento certo Difícil Eu não lembro mais Tem que dar uma pesquisada Eu não lembro nem mais qual do botão Tem que dar uma olhada no manual O PDF Em algum momento daqui a pouco Vai dar game over Porque eu não tô conseguindo Pegar os inimigos Tudo tranquilo E o jogo basicamente é isso Você tem que ficar monitorando As câmeras de segurança E ativar as armadilhas No momento certo Só que eu nem me lembro mais Qual botão que ativa Se for o que O C tá fazendo a troca ali Red, yellow, purple Orange Eu não me lembro mais O que exatamente Qual botão tem que apertar E qual momento Mas tá aí É um grande jogo Mas tem que dar uma lida no manual Pra poder entender legal melhor O funcionamento Das mecânicas Mas vale pela curiosidade Nos dois vídeos Que são vídeos em alta qualidade Pra sua época E é muito interessante Vamos pro próximo Bom, estamos aí vendo agora A versão de Doom Para o 3DO Uma coisa que eu esqueci de falar Eu ia falar no começo do vídeo Mas acabei esquecendo É que esse teste de jogos Do 3DO Foi uma sugestão Do nosso amigo Rei do Mega Drive O Rei do Mega Drive É um cara muito animado Muito divertido Que tem um canal no YouTube também E eu tenho certeza Que vocês vão se divertir muito Dá uma passadinha Quando acabar o vídeo Dá uma passadinha lá Pra conhecer o canal Do Rei do Mega Drive Ele é bem divertido É um cara muito engraçado Bem alto astral E dá umas dicas Bem interessantes ali Sobre games também Tá bom? Se você é um retro gamer E ele gosta do conteúdo Assim engraçado Sobre videogames antigos Dê uma passada lá No canal do Rei do Mega Drive Também Nosso amigo Nosso parceiro Tá sempre aqui com a gente E agora vamos testar aí O Doom A versão do 3DO Olha, vamos jogar aqui Pela primeira fase Direto E tá aí Vocês estão vendo aí A versão de Doom Para o 3DO Estamos aqui conhecendo os controles O framerate dessa versão do 3DO Ela não é dos melhores Ela chega a ser inferior A do 32X Acho que tá aí valendo É um jogo que a galera gosta muito É um clássico O Doom Quem não gosta do Doom Na sua versão aqui Para o 3DO É bem curiosa A telinha fechadinha ali Como se fosse uma moldura Uma técnica que era usada antigamente Para diminuir a memória RAM Para diminuir o estresse Da memória RAM aliás É um consumo menor Corredores mais vazios Você percebe que o framerate Dá até uma melhorada Mas quando abre esse cenário maior Tá aquela capada ali No framerate ali Mas nada que impeça vocês de jogar O verdadeiro fã de Doom Não vai se importar com isso Vai jogar do mesmo jeito Vai se divertir Independente do desempenho do aparelho Tá aí mais uma versão curiosa Pouca gente sabe Que existe Doom também Para o 3DO Existe também a versão De Wolfenstein 3D Para o 3DO E depois eu vou correr Atrás dela Eu gosto muito De Wolfenstein 3D também Clássico também Que é clássico também Dessa paredinha aqui A gente pega um escudo Opa Escudo não Colete E aí podemos passar a falha É um jogo muito bacana Doom é um clássico Imortal Todos nós iremos partir desse mundo E o Doom continuará E sendo um clássico Continuará divertindo muita gente Depois de muito tempo Que a gente foi embora E tá aí Mais uma curiosidade aí Do 3DO O grande clássico Foi lançado pra ele E agora vamos para o próximo jogo E aí Estamos aí vendo O Super Street Fighter 2 Do 3DO Com certeza Um dos melhores jogos Para esse sistema E com certeza O melhor jogo de luta Do 3DO Essa versão Ela é muito especial Foi a primeira versão caseira Do Super Street Fighter 2 Turbo Sim A primeira versão caseira Desse jogo Saiu pro 3DO Exclusivamente pra ele Na época Feito pela própria Capcom Ele tem um diferencial Muito bacana Vamos lá É o que está Tinha no Select Nesse jogo Uma curiosidade Bem bacana Sobre esse jogo É a trilha sonora dele A trilha sonora dele É toda É um remix Da versão do arcade Que Pô Por quase Eu posso dizer Quase com unanimidade Por unanimidade Das pessoas Que eu conheço É A melhor versão remixada Das músicas Do Street Fighter Que eu já ouvi De todas as versões É a versão do 3DO É a que tem a melhor música Curte ela um pouquinho Pra você ver Percebeu o nível Muito bom Eu considero O melhor remix Que eu já ouvi Do Super Street De todas as versões Que eu tenho Dreamcast E de outros consoles Xbox Play 2 Eu nunca vi um remix Com essa qualidade Não conheço Sai Um lance interessante Pra jogar esse jogo Você pode perguntar Ué, mas o 3DO Não tem só 3 botões? Não Tem 3 botões embaixo Mais um LR E um Select Start Como isso funciona Em Street Fighter? O ABC Os botões da frente Tradicional São os 3 chutes Fraco, médio e forte O L É o soco fraco O soco fraco O Start É o soco médio E o R É o soco forte Então fica Meio que essa confusão Aí Parece que fica Uma confusão Dos diabos Mas jogando Dá pra brincar Dá pra jogar Claro que não fica perfeito Mas com um pouquinho De treino, né? Dá pra jogar legal Dá pra tirar legal Um barato aqui Sem se perder tanto Queria que desse a música Do Rio, cara Pô A música do Rio É sensacional A da Kemi também Incrível Essa versão Ela tem umas perdas Por exemplo O cenário de fundo Geralmente eles São meio estáticos Eles não tem Aquele paralaxe Naquele efeito De várias camadas De Andando em velocidades Diferentes Que gera Aquela imagem Parecendo 3D Simulando 3D Isso ele já não tem O 3DO Por alguma razão A Capcom removeu A Capcom removeu Então a Capcom removeu isso Como pra você jogar No 3DO Com controle de 6 botões Então aí vai Da sua pesquisa Da sua procura Mas aqui a gente vai jogar Mesmo com o controle Tradicional dele mesmo E tá muito bom Vamos jogar só mais um pouquinho Só um roundzinho Com o Zangief E vamos partir Pro próximo já Pro próximo já Vai! Será que pega uma setinha levadora a parada? Uou! Sai! Vou lutar uma pedra Miserável É, isso Toma Morre Não Ah, vou morrer Tá bom, já deu pra brincar, né? Vamos pro próximo agora E ai galera, vamos jogar a versão do 3DO de Need for Speed O primeirão A primeira versão de Need for Speed lançada para os 32 bits Foi a do 3DO, você sabia disso? Pensou que era do Playstation? Negativo Nem a do Saturn Eles saíram primeiro no 3DO, malandro E foi uma revolução, essa que é a grande verdade E a abertura icônica, né? Do Need for Speed com carros reais, né? Que fazia a gente babar quando a gente via isso na locadora, cara Você não tem noção do que era ir em uma locadora em 94 e ver um 3DO ligado Rodando isso ai, cara É uma coisa de maluco, cara Vamos lá ver um pouquinho do jogo Até porque a gente não vai ficar muito tempo, senão o vídeo vai ficar enorme, né? Imagina, se eu jogasse 5 minutos cada jogo aqui, o vídeo vai ter 2 horas Então tem que ser rapidinho, tem que ser E aqui ó, a forma de jogar é meio complicada Aqui é o modo campanha normal, né? Que você disputa, né? E aqui seria a disputa head to head, né? Um contra o outro Mas vamos jogar aqui uma rapidinha Na pista, né? Tipo circuito, né? O tradicional pista da cidade, né? Vamos dar uma corridinha nela pra gente Relembrar aí como é que era no Need for Speed do 3DO Olha só E aí ó, estamos com aquela visão sensacional de dentro do carro Olha só, hein? Podemos trocar pra visão externa Mas claro que o que fazia a cabeça da galera Era jogar com a visão interna, né? O carro assim Tempo que vai passando a marcha aqui Não tem moleza Não tem moleza Aqui temos carros De passeio, né? Das pessoas normais andando pela estrada E podemos bater e capotar Por causa desses carros E aí Realmente são batidas sensacionais, né? Bora dar uma volta Então Eu esqueci como é que dá a ré Então vamos embora Vamos pegar de novo a estrada Tem que voltar a marcha Vamos lá, segunda Terceira Quarta Não é a toa que o nome do jogo é Need for Speed, né? Necessidade de velocidade Esse jogo aqui é um simulador, né? Ele nasceu como um simulador de corrida Depois virou um jogo de arcade, né? Bem arcade, essas versões mais modernas do Need for Speed Underground São muito diferentes dessa daqui Esse aqui tentava simular, né? Mais ou menos a realidade Um passagem de marcha no tempo Veículos na via, né? Bem que isso também teve Em algumas outras versões, mas Mas a sensação de simulador Acho que nunca mais foi repetida em Need for Speed Como foi aqui, né? Talvez naquele Need for Speed Shift, né? Que ninguém gostou muito Mas É interessante ver como a série nasceu, né? Como um simulador As capotagens são sempre sensacionais E a fumacinha subindo Bem legal Aqui você tem carros contados Diferente da versão de Playstation e Saturn Aqui você tem carros contados, né? Tem um número limitado de carros O jogo não é completamente 3D, né? Vocês podem ver que a gente só pode Ir pra frente ou pra trás no máximo Mas não pode fazer o cenário girar, né? Então Ele não é completamente 3D Apesar de usar polígonos, né? Mas ele é um jogo mais Mais Como vou dizer Mais pra frente mesmo, né? Mais só pra andar pra frente Como se fosse Um jogo de corrida 2D Como eu falei Apesar de usar polígonos Meu carro tem 6 marchas, né? Tem que usar esse a meu favor Se a minha favor É bom Eu estou vendo que ele está vindo atrás Com tudo Será que não é oito? É bem legal, um jogo muito bacana, bem relaxante E eu lembro que a galera jogava horas isso aqui Simplesmente para andar como se estivesse andando na rua normal mesmo O cara às vezes não queria nem jogar competitivamente Jogava só mesmo para ver os cenários Andar pela pista, como se estivesse dirigindo um carro de verdade A galera se divertia só nisso, só fazendo isso Muito bacana Vamos para o próximo? O clássico dessa vez é o clássico Road Rash Conhece ele? E essa introdução, você lembra dela? Essa versão de Road Rash foi a terceira lançada da série Foi lançada logo depois do Road Rash 2 do Mega Drive Mas foi a primeira para um console de 32 bits E já chegou revolucionando E essa música aí do Soundgarden O S2K é clássico demais Pois ele teve versões também para o Saturno Para o Playstation e até para o Sega CD Teve uma versão de 3D desse Road Rash Para o Sega CD Que é até bastante interessante Não é feio não Vamos jogar aqui no Trash Mod mesmo E vamos jogar o The City Começou, vambora Road Rash? Vou atropelar Ah, errei Sempre gosto de atropelar ali A mulher da largada É a primeira a sofrer O Scanner Ai, não consegui Quase que eu Ai, meu Deus Nessa minha ânsia de querer atropelar os outros Eu vou acabar me ferrando Ai, otário Você é por cima de um corredor Bom, o Road Rash É aquele tipo de É um jogo de corrida Que você pode bater Nos seus adversários E é essencial fazer isso Porque eles vão fazer isso com você Não tem a pena De passar por cima dos outros corredores Bater neles Porque eles vão manter A mínima pena de você Essa versão eu joguei muito A versão do Saturn Eu tive um Sega 7 Na época Infelizmente na época Em 94, 95, 90 Eu não pude ter um 3DO Então eu tive um Playstation Depois um Saturn E foi a versão que eu mais joguei Foi a do Saturn Com certeza Joguei a do Playstation Mas joguei mais a do Saturn E é um jogo Que eu me divertia demais Jogava com a minha namorada Na época E a gente se divertia muito Jogava com o meu pai Meu pai adorava jogar isso aqui Se ele estiver vendo esse vídeo Ele vai lembrar disso Que ele cansou de jogar Ele pedia pra jogar Bota aqui o Road Rash comigo E ele jogava bem Apesar disso tudo Ele jogava bem Apesar de que ele caia muito Porque ele ficava tentando Atropelar os outros O tempo todo Ai Se ferrou ali E aqui você tem que ter cuidado Pra não bater nas coisas O principal aqui é vencer a corrida Não é atropelar ninguém Não é carmagedon Mas claro que a gente se divertia Atropelando também os outros participantes Essa versão de Road Rash Muitos consideram a melhor Por alguma razão Ou afeição pessoal Mas até onde eu vi Onde eu testei as três Eu tenho as três O Playstation O Saturn E o 3DO Olhando Analisando Elas três Lado a lado Você percebe Que o frame rate A taxa de frames É melhor A fluência de tela Ela é melhor No Saturn Melhor até do que No Playstation Au E eu capotei ali já Não importa O boneco Ele vai atrás da moto Sozinho Só pra você nem mexer em nada Mas claro que todas as versões São sensacionais São incríveis E onde você jogar Com certeza você vai se divertir muito Claro Essa aqui como foi a primeira As outras que vieram depois Tinha uma obrigação De ser melhor Afinal foram lançadas Por quase dois anos de atraso As versões de Saturn E Playstation Então naturalmente Elas viriam melhores Com algumas melhoras Mas a A do 3DO é sensacional Se a gente for parar pra ver Com aqueles olhos Da época Vamos ver que se trata De um jogo Muito bacana E muito a frente Do tempo dele Muito bem feito Gráficos excelentes Diversão Epa Diversão ótima E vale muito a pena Conhecer Se você não conhece O Road Rash Eu recomendo demais Que você porra atrás Se você não tem o 3DO Mas tem o Playstation Joga no Playstation Se você não tem o Playstation Também Joga em um emulador Joga em um emulador De Playstation Que você vai se divertir Bastante Um jogaço Essa primeira versão aqui As outras que saíram Para o Playstation Eu não consegui curtir Nem aquela que saiu Para o Nintendo 64 Eu realmente não gostei Daquelas versões Em 3D Eu realmente não gostei Game Break E 3D Eu não gostei Daquelas versões Não consegui Me aperfeiçoar Ah Cheguei em segundo Puxa Viu do Paz Cheguei com o meu E legal Esses vídeos que tem Quando você ganha Ou perde Acho que até Terceiro lugar O jogo considera Como se você tivesse ganhado Então tem o vídeo De vitória Do quarto em diante Ele considera como derrota E vai ter um vídeo Da galera te zoando Sem pena E é muito engraçado Cheguei em segundo Ganhei menos prêmio Mas aparece o vídeo De vitória Como de vitória É muito legal Esse jogo Muito divertido Recomendo demais Se você não conhece É um jogaço Em qualquer plataforma E essa do 3DO Então não precisa nem falar Vamos pro próximo Galera Vamos dar uma encurtadinha No vídeo hoje Porque senão O vídeo vai ficar muito longo São muitos jogos Se vocês quiserem ver Outros jogos do 3DO É só deixar nos comentários Eu vou encerrar O vídeo de hoje Com esse Que foi Um jogo assim Que marcou demais O 3DO É um jogo que foi feito Como vocês estão vendo Pela Naughty Dog Olha só Naughty Dog Do Last of Us Do Uncarted E do Crash Bandkut Olha só Eles criaram um jogo Exclusivo para o 3DO E que jogo seria esse? Bom O jogo Bom O jogo é esse aí Way of War Inclusive ele tem música Do Rob Zombie Do White Zombie E o jogo é bom? Bom Ele é um clone De Mortal Kombat Meio sem vergonha E muita gente Considera ele um dos piores Jogos de todos os tempos A grande verdade é essa Eu considero Um jogo interessante Para a sua época Ele é bem interessante Aqui você está vendo A tela de escolha Dos personagens Ah tá aqui Tornamento de mod Vamos lá Agora sim Vamos jogar ali Com Shake Jake Eu acho ele interessante Pela forma O estilo gráfico Assim como Mortal Kombat Ele usa atores reais Digitalizados Um diferencial Que tem algumas cenas Em CG Tem essas caras feias Deles aí Também Parece que o jogo Foi meio zoado Ele tem lá O seu valor Apesar de muita gente Só espinafrar ele É um jogo Que eu lembro Na época A galera jogava muito Nas locadoras E o pessoal Não ligava muito Para essas zoeiras Que o pessoal faz hoje O pessoal queria Era se divertir A movimentação Realmente é bem estranha E a máquina Rouba demais Não dá a menor chance Para a gente Vai muito treino aqui E é um militar Sem camisa No meio da neve Me levou uma já Vamos lá Shake Jake Faz alguma coisa Nossa O cara me agarrou De longe Precisa nem estar perto Caramba Não ia fazer nada Tinha macete Que a galera Jogava isso aqui Jogava e virava Esse jogo aqui Com todo mundo Eu vi a galera Virando isso aqui Muitas vezes Na locadora Perto da minha casa Mas o jogo é difícil Não é fácil não Olha Essa estrela Ai Não foi dessa vez Tem que dar uma treinada melhor Mas tem um jogo interessante Depois num próximo vídeo De teste de jogos Eu queria trazer um outro Que é um jogo Que foi cancelado Por 3DO Esqueci agora o nome dele E vazou a ISO dele Depois o pessoal Conseguiu vazar a ISO dele E eu tenho ele aqui Mas esqueci o nome dele Esqueci o nome Eu vou deixar aqui A capa dele Alguma coisa Para vocês Verem do que eu estou falando Tá bom Mas hoje eu vou encerrar aqui Com Way of War Para o vídeo não ficar muito grande Muito cansativo Se vocês quiserem ver mais jogos Deixem nos comentários Tá bom Que aí quando for possível O Tio John trará de novo Mais algumas pérolas do 3DO Tá bom Para vocês verem E conhecerem Quem não conhece Vai conhecer E quem já conhece Vai relembrar com a gente Tá bom Galera É isso aí Eu vou encerrando o vídeo por aqui Agradeço por vocês Terem assistido até aqui Peço para vocês Se vocês gostaram Deixem um like Tá bom Para ajudar o canal O like é muito importante Porque ele ajuda o canal Ele ajuda o Youtube A recomendar o canal do Tio John E esse vídeo Para outras pessoas Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um like Aí também Tá bom E se você não está inscrito E gostou do conteúdo Lógico né Se inscreva também no canal Tá bom Para acompanhar nossos vídeos Galera Eu vou encerrando por aqui Agradeço a todos Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON